Noites Febris Loucas paixões, tantas canções Eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que me era fogaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um alforadinho A vida é simplesmente humana Quem era a Copacabana? Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que me era fogaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um alforadinho A vida é simplesmente humana A vida é simplesmente humana A vida é simplesmente humana A vida são pura A vida é、 stepbrinha A vida é granted E para não se sothíssão Que pensou ao que vi Espírito